Bom, então é isso aí, galera. Tamo aqui de volta no Ground. Nice, maravilha, amigos. E eu tô aqui em cima desse boneco aqui. Até eu esqueci o nome dele, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa aqui. É o... Joker Girt. Cabeça do Joker Girt. E aqui embaixo tem um aranha-lobo, mano. Só que tem um item ali, cara. E eu vou pegar aquele item ali. Não tô nem aí. É, amigo. Vou passar a chutar a daça ali e vou ver se eu consigo pegar. Bom, esses dias eu tenho feito vários vídeos do Ground. Comecei a fazer novamente. Ground, eu fiz vídeos quando esteve no lançamento. Mas teve muita pouca coisa. Estava a ser antecipado ainda, né? Aí já viu, né, amigos? Já viu uma coisa. Já vi. Bom, eu queria... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer aqui devagarzinho, mano. E vou tentar... Eita, desgrama esse bicho maldito aqui. Sai pra lá. Olha lá. Onde tá a bicha lá, mano? Ela tá ali, cara. Eu já... Eu já verifiquei ela, mano. Eu vou passar a chutar a daça aqui e vou pegar o item que tá ali. Não tô nem aí. Opa. Vou chegar mais perto, só não encostar nela. Pega aí. Pega desgraçado. Ai. Corre. Ai. A maldita. Vaza, 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 vaza. Ai. Que miserável. Vamos lá. Vamos renascer aqui. Renascer na estação do campo. Renascer. Ô, amigo. Me lasquei, hein? Aí lascou tudo, amigo. É 885 metros. Tá de boa. Vamos ver o seguinte. Vamos lá pegar o nosso item. Depois a gente volta pra casa aqui. Pra gente poder guardar as nossas coisas. Ó, acho que tá anoitecendo aqui, mano. Então a gente tem que ser rápido. Mano, a aranha loba é difícil pra caramba. Eu já matei as outras aranhas que tem aqui no jogo esses dias. Eu consegui matar uma e o filhote. É meio que, quase que meio que tranquilo. É bem difícil também. Eita, caramba. Só falar nas bichas aqui e as apareceu. Nossa, mano. Tem que pegar lá meu... Tem que pegar a minha mochila, mano. Eu tô com algumas mutações aqui. Tem uma mutação muito boa. Aqui da velocidade. Ah, eu tô perto aqui, mano. Nossa, mano. Esses carrapatos desgraçados aqui é muito chato, cara. Ó, minha mochila tá aqui, cara. Tomei que tem um susto, cara. Não, as formiguinhas nem estúpidas, não. Essas são tranquilonas. Opa, opa, opa. Pera aí, tá amanhecendo? Como é que é isso aqui? Não tô entendendo é nada, mano. Deixa eu ver uma coisa aqui. Opa, isso aqui eu preciso muito, hein. Aí, nice. Sai pra lá, carrapato. Rapaz, bicho chato, cara. Isso. Tem um item? Não me lembro. Eu sei que eu tava olhando um item. Eu preciso dessa pele de lagarto aí, cara. Me fazer um item. E eu preciso fazer um marretão também, cara. Marreta nível 2, cara. Mano, esse ali, ó. Ó, aranha pequenininha aqui. Ó, mandou pro saco, hein. Aranha aqui é brabo, mano. Rapaz, né? Lobo tá aí, cara. Deixa eu vazar pra casa. Eu não creio com esses aranhas aqui, não. Olha, é tudo filhote. Tá tudo vindo aqui. Ah, pô, o bicho é duro, cara. Pequenininho e duro, cara. O bicho é mau. Deus, pequeno, cara. Você é louco. Anda rápido, diz que a mamãe delas vem aqui. Eu tô lascado, amigo. O que é isso aqui? Inventário cheio. Opa, mãe. O que é isso aqui? Fibra de teia, mano. Vou jogar uma coisa aqui. O que que não joga fora aqui, mano? Vamos jogar esse pulgão fora aqui. Ele mesmo. Ele tá cozido? Não, tá cozido, não. Joga ele fora. Ah, é a fibra normal. Nossa, tava com uma cordinha. Achei que era outra coisa diferente. Normalmente eu não vejo o estado que tá, né. Então foi o seguinte. Vamos dentro d'água aqui mesmo. É isso aí. Bom, eu tô passando o meu barraco pra talo já, ali. Vocês estão vendo aqui agora que eu tô passando ele pra talo. E lá em cima vai ser tudo de talo, mano. Eu vou fazer tudo de talo de uma vez. Eu não sei como que eu faço pra poder fazer essa fundação aqui. Eu teria que remover tudo aqui pra poder... Pra poder eu colocar a fundação de pedra. Remover uma e colocar. Remover uma e colocar. Esse tinha que ter uma opção. Não sei se existe, né. E na hora de você construir, você meio que substituir, né. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada. Cadê, amigos? Ah não, mano. Nossa, eu tô viajando. É aqui, ó. Você vê, ó. As fundações aqui, ó. Aqui, ó. Ó, base de pedrita. Tinha que ter uma forma de substituir isso aqui, né, mano. Deve ser que se eu remover eu consigo substituir. Eu fico com medo de quebrar em cima, mano. Ó, localização ocupada. Vamos ver. Eu vou ver depois. Eu não explorei essa parte da construção ainda. Provavelmente deva ter como substituir, né. Ó, o negócio é o seguinte. Tô aqui. Eu tenho um item aqui que eu tô andando com ele. Que é esse aqui. Que é o formiguelete nível 2. Vou ter que comê-lo daqui uns tempos. Ah, mano. Esqueci de analisar a bolsa de sangue de mosquito. Acabei matando um mosquito também. Mas enfim. Fecha aqui, senão as formigas... O que acontece? Elas ficam vindo atrás de mim. Eu separei esse local aqui pra colocar a cozinha aqui, né. No caso. Nossa, uma confusão, cara. Cadê? Onde está você, amigo? Aqui, ó. Vou precisar de 9 talos de erva daninha. Eu já tenho aqui o... Os itens. Vamos colocar aqui. Não tem os talos. Mas quase todos os itens eu já tenho aqui. Opa, opa, amigo. Isso. Fica de uma vez aí. Nice. Ó, aqui em cima. É aquela coisa, né. Deixa eu ver. Está tendo goto aqui? Ó, acho que tem água ali. Deve encher em breve. Mano, eu matei um mosquito, cara. Eu matei um mosquito naquela região ali. Quando eu fiz o vídeo aí do lugar cabuloso. Vocês viram. Se vocês chegaram a ver o vídeo... Naquela região ali tem uma caverna ali. Tem um lugar, um local muito cabuloso, mano. Mas bizarro. Parece uma igrejinha com as cabeças de formiga. O problema não é ter as cabeças de formiga. Ter um local ali daquele jeito. Escondido naquela fresta. O problema, cara, é que tinha uma história muito cabulosa. Vocês vão ler quando vocês forem lá. Não vou dar spoiler, né. Uma história muito cabulosa. E parece que alguém esteve ali, né. Alguém esteve ali. Um sobrevivente como eu. Mas o que ele fez ali dentro ali, cara. É muito louco. Parece que ele enlouqueceu. É, mais ou menos isso. Não vou ficar falando muito. Senão eu vou acabar dando spoiler, né. Mas enfim. Vamos beber uma água aqui. Está quase ficando de noite. A gente vai dormir. Tem como a gente beber uma água por aqui, mano. Então, foi o seguinte. Nice. Aí sim, hein, amigo. Ó, quero fechar aquilo tudo ali em cima de talo. Depois que eu fechar de talo, a gente vai fazer uma grande parte. Um corredor gigantesco aqui, ó. Pra lá. Aí a gente... Não, pra lá. Será que eu faço pra lá mesmo? Não sei. Vou ver. Mas pra cá a gente vai construir. Eu construí aqui tudo, mano. Fechar isso aqui. Porque quando eu eliminei o mosquito, cara. O mosquito ali, cara. O mosquitão, cara. Cara, passou mais ou menos uns 5 minutos. Deu uma mensagem em cima, assim. Vingança. Ou seja, os mosquitos vêm me vingar, cara. Vêm vingar aquele mosquito aqui, cara. Rapaz, vem um monte de mosquito aqui. Eu tive que... E eles são fortes, cara. São muito fortes. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu dei umas cacetadas neles aqui. E um, acho que um, quase que eu consegui matar ele. Mas aí, o que aconteceu? Ele vazou. Acabou o esquema de vingança. Mas, pelo que eu sei... Pelo que eu tô vendo, tem esse esquema aqui que dá hora, mano. Esquema de vingança, cara. Não é igual no subsistência. Quando você elimina o inimigo, vem alguém vingá-lo. Ó, eu também consegui eliminar um vagalume. Acho que eu vou tentar eliminar mais algum ali. Pra conseguir alguma coisa. Aqueles vagalume ali vão se estrepar, mano. Porque eles estão... Onde tem aranha, mano. Aquelas aranhas ali é cabulosa, cara. Ó. Mano, desce aí, maldito. Ah, agora eu não tô bobinho mais, não. Antes eu tava fraquinho. Acontecia nada. Eita, caramba. Tô tirando energia pra caramba ali, mano. Ele ficou esperto. Vamos, 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 amigo. Desce aí, não desce, cara. Aí, como ele não desce... Nossa, mano. Vamos vazar. Essa arma aqui, ela é boa, mas ela é muito lenta, cara. Ah, eu entendi, cara. Vou ter que eliminar eles aí com a arma de... Com a lança, cara. Com a lança, é bem melhor. Ih, será que eles vieram atrás de mim, cara? Ó, tá vindo ali, mano. Se eles colocarem vingança sobre mim, hein? Eu tô lascado, mano. Vamos lá, pega aqui. Aproveita, tem que pegar. Poder fazer um lanchinho depois. Vamos dormir, aguardar seis. É melhor. É, algumas criaturas só aparecem à noite, né? Aí você tem que explorar à noite, né? Mano, a possibilidade desse game aqui vai ser muito incrível. De ter muitas coisas. É, eu tô vendo isso. Então, amigo. Por isso que eu tenho jogado bastante ele. Provavelmente eu vou fazer uma série muito grande desse game aqui. Bom, ó. Tô com sede e com fome. Será que deu mais uma gotinha aqui, mano? É, meio complicado aqui, né? Esse... Eu não sei se eu tô fazendo certo o colhedor de... De água, se é daquela forma ali. Eu tô fazendo errado. Sei lá, não sei, amigo. Bom, mas não tem tido problema com água. Porque tem tido muita água. É... Muito local de água aqui, né? Nice. Aí sim. Bom, comida a gente tem aqui. Enche o bucho. Maravilha. Olha só, mano. A comida. Rapaz, a comida desses bichos aqui, cara. Elas enchem energia. Eu achei que era só com atadura e outras coisas, mano. Ó, eu tô aprendendo, hein? Nice. Top zero, hein? Foi o seguinte. A gente precisa de talo. A gente vai buscar talo. Eu acho que eu vou ter que fazer outra ponte pra lá, mano. Acho que eu vou ter que fazer, cara. Tá meio que de manhã ainda. Um pouco meio perigoso. Porque os bichos ainda não tá... Não tá assim. Os bichos da noite ainda não estão indo dormir, né? Ó, aqueles bichos ali é chato. Vou fazer o seguinte, mano. Vou equipar minha lança também aqui. É... Equipa ela. A lança é melhor, mano. Ela é mais rápida. Na verdade, pelo que eu vi, cada bicho tem um tipo de arma específica pra você eliminar eles, né? E eu preciso pegar uns... Uns... Uns bizorrão que tem de cá. Eu vou lá pegar eles ali. Eu preciso de talo? Preciso. Mas eu preciso pegar aqueles bizurros ali. Porque eu tenho que fazer... Uma... A arma, mano. Nossa, tô lascado aqui agora. Enche o saco esse bicho aqui. Esse bicho segue até o fim do mundo. É, pula, miserável. Quero ver se eles me seguirem aqui. Com isso, vaza. Vaza fora. Nossa, tá lotado aqui, mano. Vou andar por cima aqui, não é o jeito. Cadê, cadê? Vazou? Maravilha. Nice. Vamos ver se tem o respawn dos bichos aqui, cara. Porque eles têm... Quando você elimina eles, tem o tempo deles vindo, tá? Vamos lá, vamos lá, amigos. Eu preciso de talo, mano. Eu não sei quanto tempo. Acho que não sei se é de dois, três dias que os talo aparecem. Ah lá, eles ali, ó. Aqueles bichos ali. Eu preciso pegar o... Eu preciso eliminar eles, cara. E aí, bizorro? Tô aqui, amigo. Eles deram o respawn. Isso. Vamos lá, bizorro bombardeiro. Mano, acho que não é esse aqui não, cara. É o outro que joga uma... Uma fumaça, cara. Ih, agora já era. Vamos pegar esse aqui também, que a gente vai precisar também. O bicho aqui, são espertos, mano. Olha só. Sente o drama. Eles desviam de tu. Rapaz, isso aqui parece ser um jogo bobinho. Mas não é bobinho, não, mano. É, você se lascou, mano. A sua energia é onde tá. Ih, rapaz. Tem que matar ele rápido. Antes que ele comece a... A vomitar aí, hein. Já era, amigo. Foi pro saco, vomitinho. Ah lá, eu peguei lá, ó. Glândalo fervente. Eu preciso dessa glândula aqui também, cara. Foi até bom ter vindo aqui. Tem que tomar cuidado. Tem uma aranha gigantesca aqui, cara. Vamos, vamos, vamos. Eita, caramba. Isso. Ah, se lascou. Vamos, 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 vamos. Eu acho que esse aqui, ele... Ele toma muito dano de perfura... De lança, cara. Eu já tentei matar ele com as outras armas. E... E não é tão eficaz como a lança, cara. E também a minha progressão com a lança tá bem alta. Nice. Aí sim, aí sim, aí sim, aí. Bom, aqui tem uma aranha. As aranhas aqui eu já consegui eliminar uma pequenininha. Uma filhote. A grande tá ali. Aquelas aranhas ali tem como eliminar. É mais fácil. Já a lobo, cara. Nossa, amigo. Ele complica a vida, mano. Se ela vier aqui, eu vou tentar eliminar uma. Vou tentar, né? E olha se vier a filhotinha. Aí já lascou, mano. E vir junto... Não tem como. Deixa eu ver como tá a minha lança. Minha lança tá de boa, né? Isso, vem atrás. Ah, jogou a teia, mano. Aí já era. Quero pegar ela de frente. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem não. Não, essa teia é chata aí, mano. Isso. Isso, só na boca. Defende, defende, defende. Espera esse caminho voltar. Não, não adianta gritar, não. Sai dali, bicho. Olha o bizorro sem noção, mano. Ai, ai. Isso. Aí sim, mano. Tava precisando de partes de aranha. Pegamos partes de aranha também. Maravilha. Vamos vazar. Vou ter que tomar cuidado aqui com o bichão, cara. Ah, não. Eu tenho a máscara de gás agora. Porque eu eliminei um, cara. Eu posso usar pra poder depois pegar eles. É isso que eu vou fazer. Olha só que da hora, mano. Você vai andando pelo jogo aqui, ó. As folhas vão balançando, cara. Muito top. Vamos lá, vamos lá. Bom, um dá pra enfrentar. Uma dúzia não tem como, né? Olha aí. Vamos, 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 amigo. Eita, caramba. O bicho tá aqui, cara. Nice. Aí sim, hein. Da hora, mano. Olha, uma coisa que eu tava olhando nesses dias aqui e observando nesse jogo. Olha só que interessante. E top. Nesse mesmo local que eu tinha eliminado esse mesmo bicho. Olha só. Caiu em cima da água. Ele não afundou. As partes do bicho aqui, ó. É... A parte do corpo do bicho. E ficou boiando, mano. Às vezes acontece de você fazer isso e também cair as patas dele também e ficar boiando. É muito bem feito esse game, cara. É muito bem feito, mano. Olha o tamanho da casa. Olha só isso aí, cara. Que doideira, mano. Provavelmente aquilo tudo ali vai ser explorado no futuro, cara. Nossa. Vai ser muita doideira isso aqui, tá? Opa. Tentei ali pegar uma gotinha d'água, mas não tem como. Sempre manter hidratado é bom, né? Aqui não tá caindo mais não, cara. Ó, vamos lá. Ah, não é precisão de talo, né? Ainda não nasceu talo ali ainda, né? Normalmente nasce do lado daqui, ó. Desse lado de cá eles nascem três talos, cara. Esses três talos mais dois dali é meio que o suficiente pra poder... É... Eu fiz isso aqui tudo aqui, cara. Muito da hora. Gostei muito dessa estrutura de madeira. E eu vou tentar fazer o chão de pedra, mano. Vai ser muito top. Bom, então é isso aí, galera. Esse foi o meu episódio de Ground. Nós tamo aqui fazendo uma seriezinha de Ground. Você aí que chegou agora, ainda não se inscreveu. Deixa seu like aí e se inscreva. Pra apoiar o canal. Apoiar ou fazer mais séries sobre Ground. Mais jogos de sobrevivência nesse estilo, amigo. Então é isso aí, galera. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Fui!